Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2019 Mobile, mano E bom, já peço pra você estrear lá seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, beleza, mano? E mano, compartilha aí o vídeo e o canal com os amigos, rumo a 11 mil inscritos, beleza, claro? Bom, o último baú tem foi decepcionante, né, cara? Depois de muito tempo aí, teve um vídeo que a gente não tirou bola preta, mano, mas só que hoje o treino vai ser diferente, né, doidão? Então, mano, meta de 150 likes aí no vídeo, beleza? E vamos com tudo aqui, né, mano? Em busca dos lendas também, insano, clã, beleza? Então, vamos aí, mano, vamos aí. Vamos aí pra primeira roletada aí, né, mano? Com os dedos aí pra gente tá tirando o jogador top, né? Bom, já vou começar testando o meu método, né, mano? Começar testando o meu método aí é o quê? Demorou pra passar a bola preta, mas vamos lá na próxima. Aqui, ó. Vamos lá agora. Demorou, a gente clica na próxima. Bola ouro, mano. Tá isso. Tá liberando eles aqui, né, clã? Vamos lá, então. Vou contar 10 bolas pretas aí, clã. Passou 3 já. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, que daí a próxima? 9, falta uma, falta uma, falta uma, 10. Eita, parou do lado. É possível. Não bugou, clã. A Konami tá me tirando, velho. Na moral. A Konami tá me tirando. Eu acho, clã, que é o seguinte. Como eles estão dando alguns empresários de graça, aqui pra gente roletar, mano, nessa box, ele dificultou ela, mano, porque não tem cabimento. Não tem cabimento. E bom, mano, vamos clicar aí, cara, na sétima bola preta. GG. Vamos lá. Passou 2, 3, vamos lá. 4, 5, 6, ah, cliquei. Cliquei nas grudadas, mano. É sacanagem mesmo, né, velho? Vamos lá. Vamos lá, clã. Vamos lá. E essa é a última que mora. Fica no terceiro par de bola lua, né? Ô, tá sumo, mano. Bom, mano, não sei o que a gente vai aqui, não. Fica na próxima. Já tá demorando pra passar. Cliquei. Eita. Eita. Vamos lá, né, clã. Vamos lá. Não é possível, mano. Que ele dificultou tanto assim, velho. Não é possível. Dez black, hein? Passou uma lá no início. Duas, três, quatro, cinco, seis. Agora vem, mano. Sete. Oito. Nove. Tô trolando esse par aí, hein? Cliquei, mano. Valei, mano. Falei, clã. Que agora vinha. E veio, doidão. Boa. Veio o Negolan aí, mano. Salvou, hein, velho. Na última tentativa, mano. Na última tentativa aí, o bugzinho salvou. Também, né, clã? Provavelmente deve ser isso aí mesmo. Como eles estão dando alguns empresários gratuitos, eles estão dificultando a box, né? Porque não tem cabimento. Só que ainda não vai dar uma conversadinha com essa box aqui. A gente vai dar uma mitada nela, vocês vão ver. Beleza, clã? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. É nóis. E é isso aí, clã. Tamo junto. Ruma aos meus inscritos. Compartilha o vídeo. Compartilha com a galera aí. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. E até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí